Olá, professor da Escola Bíblica, seja muito bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também canal de comunicação da Escola Bíblica. Que bom receber você mais uma vez e ver você se preparando para aquela excelente aula onde você estará com os alunos da sua classe e trará um conteúdo bíblico e vai servir de edificação para a vida de cada um deles. Eu sou Eliab Camargo Alves e é bom estar aqui com você, mais uma vez, compartilhando sobre a nossa aula, sobre crescimento e sobre essa grande oportunidade que nós temos de servir como professor. Ser professor, transmitir conhecimento é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Quando nós nos deparamos com alunos crescendo, aprendendo e olhando numa perspectiva bíblica, com certeza isso alegra o nosso coração e que você possa estar colhendo os frutos desse bom trabalho como professor de escola bíblica. Nós estamos aqui para mais uma vez trazer para você algumas dicas, sugestões para a sua aula e comentarmos também sobre esta lição, a lição de número 9, que traz o tema Coragem em Meio à Perseguição. Nós estamos trabalhando aí durante esse trimestre a Igreja de Tessalonicenses, sobre a Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para esses últimos dias. E temos realmente aprendido muito olhando para essa igreja, olhando para as palavras do apóstolo Paulo e realmente isso tem trazido a nós direção, conhecimento e estratégias de como viver nesses dias. Então seja bem-vindo, já vou recomendar para você curtir o nosso vídeo, é importante você curtir e também você assinar aqui as notificações porque assim você recebe todo o conteúdo em primeira mão. Todo o material que vem da escola bíblica, também produzido aqui pela ADBLU, você recebe já em primeira mão e assim você tem um conteúdo excelente preparado com carinho para você. Lembrando que lá no eb-blumenau.com.br é onde você vai encontrar mais subsídios para a sua aula. Por quê? Além do vídeo que nós preparamos aqui, nós temos o material em PDF para você e o material também preparado com descrições de textos, interpretação, aplicação e comentando também sobre cada tópico da lição. Lá você vai ter o material com três cores, amarelo, azul e verde. A cor amarela é a sugestão prática para a sua aula, o que você deve fazer como dinâmica, atividades que vai gerar interação com o conteúdo. O conteúdo que estiver em azul é comentários sobre o texto da lição, aquele destaque específico que a gente faz, que você pode falar sobre todo o tópico ou então aquela síntese, isso está em azul lá no material de apoio. E a cor verde é os comentários sobre o texto bíblico. A lição traz vários textos bíblicos, a gente pega a interpretação, comentaristas e alguns autores e coloca lá para você na cor verde, tá bom? Então vai lá para o site agora, eb-blumenau.com.br, abre o material e vamos juntos acompanhando o nosso vídeo e assim fica melhor para você entender um pouquinho mais sobre a sua aula. Lembrando que nós trabalhamos sempre aqui três princípios excelentes para a sua aula, né? Que vai fazer de você um excelente professor ou vai auxiliar você na sua aula. E o primeiro é ter em mente os objetivos que você tem com essa aula. O primeiro deles é discutir a respeito do comportamento dos irmãos tessalonicenses diante da perseguição. Então você vai trazer esse conteúdo, vai gerar essa discussão e consequentemente conhecimento. Segundo objetivo, compreender que mesmo em meio às tribulações o Senhor está conosco. Exemplo da igreja, exemplo do apóstolo Paulo e testemunhos vivos na sua sala de aula. E terceiro objetivo é analisar a postura de Paulo como líder diante da perseguição aos tessalonicenses. Então é discutir sobre o conteúdo da lição, compreender e analisar a postura de um líder. Esses são os três objetivos que você tem conforme a lição. Segunda dica, tenha o esboço da sua aula. Eu sempre trago material aqui para você em esboço. Você vai no material do site, esboço da sua aula, né? Horários específicos, é isso que você precisa. E isso vai gerar uma aula com o tempo e com um propósito muito específico, muito claro. E um resultado interessante para você, professor. Não perca a dinâmica e não perca também o controle da sua aula. Isso você vai ter um esboço que vai lhe ajudar a preparar essa aula com o tempo para a dinâmica, com o tempo para a aplicação do texto bíblico, interpretação e assim por diante, tá? E a terceira dica é apego às escrituras. Sempre aquele olhar na palavra de Deus. Como nós estamos estudando de forma expositiva uma carta bíblica, não tem como fugir da palavra de Deus. Sempre foco ali. Seus alunos estão ali na sala para aprender Bíblia. Lembrando que você continua com aquele desafio que eu propus para você, para os seus alunos, e durante esse mês você está lendo, ou esse trimestre você está lendo as duas cartas, né? Lemos até a lição de número 8, a primeira carta e agora a segunda carta a partir da lição de número 9. E essa segunda carta é menor ainda, ela tem apenas 3, 3 capítulos. 15 minutos você lê a carta toda e assim os seus alunos vão conhecendo mais a palavra de Deus. Lembrando que nós temos como texto base dessa lição, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículos do 3 ao 12. E é um conteúdo excelente que você tem, tá? Então aproveite, porque a lição ela vai, de forma expositiva, cobrir esses versículos. Mas você pode também aproveitar alguma coisa que a gente colocou no material de apoio para você no site e trazer uma interpretação, uma aplicação desse conteúdo aos seus alunos. Você vai trabalhar a ideia aqui de que nesta carta e principalmente nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa igreja que está enfrentando tribulação, dificuldade. E ele traz a essa igreja algumas dicas de como essa igreja se portar diante dessa dificuldade. De como a igreja deveria viver uma vida vitoriosa diante dessa perseguição. A igreja em Tessalônica, ela havia nascido debaixo de perseguição. Esse é um relato de Atos 17, né? Onde vai contar o início dessa igreja e vai trazer também o relato de que a igreja iniciou debaixo de perseguição. E essa igreja continuou debaixo de perseguição. Mas é uma igreja que, debaixo de perseguição, cresceu. Debaixo de perseguição, avançou. E essa carta o apóstolo Paulo está encorajando, então, esses irmãos para que eles venham, ainda enfrentando forte tribulação, continuar crescendo, avançando e assim cumprirem o propósito como igreja. No versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui louvando a Deus pela existência daquela igreja, né? E essa gratidão, essas palavras do apóstolo Paulo, ele tem dois alcances, né? Primeiro, é um elogio vertical, a qual o apóstolo Paulo, ele se sente no dever de agradecer a Deus pela vida daquela igreja. Então, o apóstolo Paulo começa o versículo 3 e 4 agradecendo a Deus pela existência da igreja, por aqueles irmãos que, mesmo em perseguição, foram gerados e continuam crescendo. O segundo elogio do apóstolo Paulo é na horizontal, que alcança os crentes daquela igreja. O apóstolo Paulo vai realmente elogiar aqueles irmãos pela vida que eles tinham, a maneira como eles estavam vivendo. E o apóstolo Paulo, sim, depois vai orientá-los em alguma coisa, mas ele olha também para os resultados daquela igreja, né? É um líder realmente que olha para aquilo de bom que a igreja está vivendo, para aquilo que os irmãos estão alcançando. E claro que depois ele corrige, mas ele começa elogiando esta igreja, né? O elogio do apóstolo Paulo, ele tem três bases fundamentais, né? Três áreas são alcançadas, que é a fé, o amor e a paciência. Na verdade, para essas igrejas que nasceram mediante a perseguição, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre esse tripé. Fé, amor e perseverança. E a igreja de Tessalônica é elogiada nessas características. Do versículo 5 ao 10, o apóstolo Paulo vai trabalhar algumas verdades que são destacadas aqui, referente à segunda vinda de Cristo, né? E o apóstolo Paulo começa falando que a segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. Isso está no versículo 7. Você deve aprofundar isso com os seus alunos. A segunda vinda de Cristo será, ou revelará, a absoluta autoridade de Cristo. Também no versículo 7. Ainda no versículo 7, o apóstolo Paulo fala que a segunda vinda de Cristo será acompanhada de anjos poderosos. E no versículo 8, o apóstolo Paulo fala que a igreja, ou a segunda vinda de Cristo, será marcada de grande esplendor. Ou seja, será percebida por muitas e muitas pessoas. Então, do versículo 5 ao 10 desse capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dedicar um tempo falando sobre a segunda vinda de Cristo. E no versículo 11 e 12, nesses dois versículos, o apóstolo Paulo vai terminar o conteúdo que nós vamos estudar nesta lição e ele vai orar pelaquela igreja. E primeiro ele ora pela dignidade daqueles crentes, né? Eles estavam vivendo uma grande tribulação, estavam enfrentando grande dificuldade e o apóstolo Paulo continua orando por eles para que no meio dessa perseguição, dessa tribulação, eles viessem manifestar a fé e eles viessem cumprir a vocação como igreja e viver o propósito. Então, o apóstolo Paulo ora para que essa igreja não se perca, mas para que a dignidade dos crentes permaneça em meio a tanta perseguição. E a oração do apóstolo Paulo também alcança a área de essa igreja continuar sendo uma testemunha, né? O apóstolo Paulo ora para que esta igreja continuasse testificando da fé em meio às perseguições. Esta é a base que nós vamos trabalhar no decorrer desta lição. No nosso material de apoio, nós fazemos algumas sugestões para você, para que você possa ter uma aproximação da sua sala de aula, dos seus alunos, com o conteúdo que você está trabalhando. Você está trabalhando coragem em meio às perseguições. Você está trabalhando a realidade de uma igreja que enfrenta problemas em professar a sua fé. Como nós vivemos num país de liberdade religiosa, nós às vezes temos alguns problemas em relação a essa questão de estarmos falando sobre dificuldades, sobre perseguição. Ainda mais para uma geração mais nova, né? Que não enfrentou aquelas perseguições de um tempo em que a igreja era pedrejada durante o culto, o carro dos irmãos sofria danos durante o culto, as pessoas no ponto de ônibus, quando te viam com a Bíblia, ficavam rindo, fazendo chacota, enfim. A maioria dessa geração que está na sua sala de aula não viveu isso. São pessoas que não tiveram essa compreensão de uma igreja que sofria para testemunhar a sua fé. Ou por ser cristão, na sala de aula, quando eu lembro, não sou tão velho assim, mas passei por algumas coisas assim, né? Você tinha que falar qual religião que você era. Principalmente começo de ano, ou quando você chegava numa escola nova, sendo filho de pastor, a gente migrava muito de escola e tinha que dar esse testemunho. Quando a gente dizia que era crente, que era cristão, era evangélico, ou a denominação que a gente frequentava, a maioria do pessoal virava o rosto para ver e já começava aquele bafafá na sala de aula, porque ainda não era comum ou se enfrentava algum nível de perseguição. Nada comparado aos nossos irmãos, que fazem parte da igreja sofredora, hoje, e também a igreja de Tessalônica, que passava por tribulações muito maior do que isso, né? Mas, de certo ponto, a gente passou por algum preconceito, enfim, hoje totalmente diferente, né? Hoje totalmente na moda dizer que você é evangélico. Você está na mídia, nos programas de televisão, enfim, famosos e assim por diante. Mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é realmente falar de gente que está enfrentando perseguição simplesmente por professar a Cristo. Nós precisamos gerar uma interação dos nossos alunos com essa igreja perseguida. E a primeira sugestão que eu faço para você é, leve notícias de cristãos que são perseguidos diariamente para a sua sala de aula. A primeira coisa é isso. Dá para a gente trazer várias notícias para a sala de aula, relatos de irmãos que diariamente, por professarem a fé, enfrentam perseguição. Eu coloco lá alguns sites como Portas Abertas e alguns outros que são citados lá no material de apoio, a qual você pode pegar notícias atualizadas. Sites como Portas Abertas tem notícias do dia, da semana, reais, acontecimentos que se dão lá. Já no outro dia a notícia está ali fresquinha para você e você já identifica que talvez uma reportagem que você ouviu no rádio, na televisão, estava falando realmente de cristãos, por mais que lá não foi citado que era cristão. Mas nesses sites você consegue identificar que são irmãos nossos enfrentando perseguição. Então, sites como Portas Abertas vai trazer para você esse material. Você pode estar imprimindo essas notícias e trazendo para a sala de aula. O número que dê para alcançar o seu grupo de alunos. E aí, a minha sugestão é, não traga só essas notícias. Exponha elas na parede, não. A minha sugestão é, divida sua sala em grupos, pode ser de três em três, os alunos, e entregue para eles as notícias diferentes umas das outras. Então, um grupo A, um grupo B, um grupo C, eles vão ler uma notícia e coloca para eles o desafio de eles, em dois, três minutos depois de lerem a notícia, eles compartilharem com a sala sobre o que se trata a notícia. E assim, além de eles lerem o conteúdo, eles estarão também falando sobre esse conteúdo e testificando de outros irmãos que enfrentam perseguição. Não é só ler, mas é também falar e gerar o interesse pela igreja perseguida. A segunda sugestão que eu faço é de você levar para a sua sala de aula a lista dos países onde há perseguição religiosa. Nesses mesmos sites que eu vou citar lá, você tem a lista dos países aonde há essa perseguição. E alguns países colocam até os dados e qual a fonte opressora. E assim você vai levar uma lista atualizada desse ano de 2018 e dos países aonde há maior perseguição religiosa. Leve essa lista se você puder no data show, no recurso da televisão que você tem ou então faça uma impressão, não pequena, impressão grande que dê para todo mundo visualizar e compreender que esses países são países aonde professar a fé é enfrentar diariamente perseguição e desafios. Ou então leve essa lista de maneira pequena numa folha 4 normal e distribua uma para cada aluno para que eles estejam olhando para esses países e compreendendo que lá existe uma igreja que enfrenta problemas, desafios diariamente simplesmente por ser igreja. A terceira sugestão é, se você tem recursos, televisão, data show, você levar algum recurso como vídeos para passar na sua sala de aula. Eu faço algumas sugestões lá no material de apoio, eu coloco alguns links lá. Se eu não me engano tem 3 ou 4 links de notícias, de dados desta igreja perseguida. O cuidado que você deve ter, professor, é de não levar o material muito forte para a sua sala de aula. Por quê? Se você está em um ambiente de sala de aula, você tem várias pessoas ali, você não sabe a reação desses alunos conforme o material que eles forem, estarem observando. Então muito cuidado para que a sua aula não se torne uma aula que perca o foco. Não de que você não vai mostrar a realidade. Às vezes a gente precisa olhar mesmo. Mas se você quer os seus alunos aprofundados nessa realidade, há vários vídeos na internet. Muito cuidado com aquilo que é verdadeiro, tá? Muito filtro nessa hora aí. Mas se você achar algum vídeo mais pesado, alguma coisa assim, você pode recomendar para os seus alunos. Eu acho que a sua sala de aula é um lugar mais de mobilização e não de realmente dar esse choque nos seus alunos, tá? Mas fique à vontade. Você é o professor, você conhece a sua sala de aula e você sabe os limites que ela tem. A quarta sugestão é de você se envolver juntamente com os seus alunos com o DIP. O que é o DIP? O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. E esse é um movimento nacional em oração em favor dos cristãos perseguidos. Esse evento foi realizado ou idealizado pelo irmão André, fundador do Portas Abertas, que dá apoio à Igreja Perseguida. O DIP está na 30ª edição e ele é realizado uma vez por ano, tá? E eu estava dando uma olhadinha no site do Portas Abertas, até o momento que eu gravei o vídeo aqui, tinha aproximadamente 8 mil e poucas igrejas que já estão inscritas para participar do DIP, tá? Lá no material de apoio eu coloco o site, você tem maiores informações, você pode cadastrar a sua igreja e você pode, então, estar participando desse DIP, que é um domingo de nos envolvermos com a Igreja Perseguida. Esse ano, o tema será a realidade da Índia. Aqui na nossa igreja, nós estaremos realizando uma conferência relacionada ao DIP. Será um evento muito bacana de oração, de intercessão e de envolvimento com a Igreja Perseguida. Você pode também estar fazendo alguma coisa, até porque o DIP cairá bem no dia da sua aula, tá? Dia 27 é o dia do DIP e é o domingo da nossa aula. Assim, nós voltamos, então, ao conteúdo. Essas são algumas dicas que você pode estar usando para estar envolvendo seus alunos com a realidade de uma igreja que enfrenta perseguição. Assim, nós voltamos ao conteúdo da lição. As dificuldades enfrentadas pela Igreja Intessalônica, elas tinham três áreas específicas e áreas que, na verdade, quando existe essa perseguição, quando existe esse problema, realmente a igreja passa por dificuldades. A igreja sofre e precisa ser resistente para, assim, vencer essas perseguições e essas dificuldades. Toda a carta, e daqui para frente nossos estudos serão nessa segunda carta, eles vão envolver o tratamento da igreja com esses problemas. Primeiro, era uma opressão política, tanto do Império como também de judeus, que estavam gerando uma perseguição sobre aquela igreja. A segunda área que a igreja tinha problemas era a área teológica. Alguns cristãos, membros da igreja, estavam tendo uma dificuldade devido à interpretação que eles estavam fazendo sobre a segunda vinda de Cristo. Eles tinham uma ansiedade, uma expectativa tão grande pela volta de Cristo que alguns estavam realmente pensando que Cristo voltava já nesses dias. E isso, em vez de ser algo que mobilizava a igreja para avançar, mobilizava a igreja para realmente viver, como os últimos dias, numa postura de devoção, a igreja estava tendo alguns problemas por alguns irmãos que estavam vendo essa volta de Cristo como imediata e estavam simplesmente vivendo de uma maneira muito ansiosa e trazendo alguns problemas à igreja. E a terceira área é a área social, a qual alguns irmãos estavam dando testemunho não muito bacana. Estavam abandonando os trabalhos, querendo viver uma vida confortável, tranquila, e assim gerando problemas sobre a igreja e sobre outros irmãos. Enfim, essas três áreas são os problemas que a igreja tem e o apóstolo Paulo vai tratar esses problemas no decorrer dessa segunda carta. Nós vamos nos deter hoje sobre a perseguição que essa igreja enfrentava. E o apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo, então, traz uma palavra de conforto para essa igreja que enfrentava a perseguição. No tópico 1 da lição, nós vamos trabalhar como se portar diante das tribulações. E o primeiro exemplo que nós temos dessa igreja é de que nós devemos nos portar mediante as tribulações com uma fé amadurecida, uma fé que realmente faz a diferença na hora das tribulações, uma fé que cresce, uma fé que realmente é manifestada quando a perseguição, quando a luta, quando a tribulação chega. As perseguições e tribulações, em vez de destruir a nossa fé, devem nos fortalecer. É esse exemplo que a igreja de Tessalônica passa para nós. Aqueles irmãos, mediante a sua perseguição, não deixaram a fé morrer. Muito pelo contrário, a fé deles foi fortalecida e se tornou um grande exemplo. Uma fé que não é testada não pode ser forte. Grave isso. Uma fé que não é testada não pode ser forte. É simplesmente palavras. A fé é realmente atestada como forte quando ela enfrenta dificuldades, quando ela enfrenta lutas. Na crise, os verdadeiros fiéis e os verdadeiros cristãos, eles são manifestados. É isso que a gente aprende com essa igreja. Uma igreja que em meio às tribulações tinha uma fé madura, uma fé verdadeira e é dessa maneira que a gente deve se comportar. O tópico 2, ou melhor dizendo, o ponto 2 do tópico 1. Nós devemos nos portar com um amor que se multiplica. Sim, no ambiente de tribulação, no ambiente de luta, de desafios, o que faz a diferença da igreja é realmente o amor. Por quê? Na hora de tribulação, sentimentos de injustiça, desrespeito e também o medo, eles tendem a tomar conta de nós. Por quê? As lutas nos sufocam, realmente geram problemas. Então, esses sentimentos são naturais quererem se possuir de nós na hora dos desafios, na hora de sermos provados como cristãos. Mas nós precisamos aprender com essa igreja em Tessalônica. Uma igreja que no meio das tribulações tinha um amor, em que os outros davam testemunhos desse amor. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai elogiar essa igreja pelo amor que eles tinham um para com os outros. E o apóstolo Paulo vai dizer que esse amor é resposta de oração dele como líder desta igreja. O sofrimento, em vez de tornar os crentes de Tessalônica amargos e indiferentes, fez deles mais abundantes em amor. Que a gente possa aprender com essa igreja e que a gente possa, nos momentos desafiadores da vida, fortalecer o amor uns pelos outros e assim sermos uma comunidade reconhecida como discípulos de Cristo. O terceiro modelo de nós enfrentarmos as tribulações é com uma paciência inspiradora. A postura dos irmãos em Tessalônica foi elogiada pelo apóstolo Paulo. Paulo diz que essa postura deles de serem pacientes servia de inspiração para outros. A gente precisa aprender com essa igreja que no meio da tribulação é paciente. Às vezes a tribulação quer nos levar pelo caminho do desespero, pelo caminho das crises. A gente precisa sentar, ler a Bíblia e ver que irmãos nossos, em meio a tantas tribulações, eram pacientes e esperavam em Cristo. Uma paciência triunfadora no sofrimento. Esse é o exemplo da igreja de Tessalônica. Nós precisamos realmente ter essa paciência. E o comentarista William Barclay vai dizer que esta paciência dos irmãos em Tessalônica era uma paciência que descrevia o espírito que não somente suporta pacientemente a circunstância em que se encontra, mas também que as domina e as aproveita para fortalecer sua própria têmpera. Ou seja, é uma paciência que aceita os embates da vida, mas ao aceitá-los os transforma em um braz de novas conquistas. Ou seja, uma igreja que no meio da tribulação aproveita para ter testemunho da fé. Uma igreja que no meio da tribulação aproveita para crescer. Uma igreja que no meio da tribulação aproveita para ser mais crente. Numa geração que foge do sofrimento. Numa geração que o sofrimento está vindo aqui, a gente pega esse caminho, nós precisamos sentar, olhar para a Bíblia, quebrantar o nosso coração e ver que o sofrimento pode gerar em nós um crescimento que talvez a gente tenha deixado de viver. Somos uma geração que as coisas quebraram, a gente não conserta, a gente joga fora. Somos uma geração que quando sofre tem remédio e solução para tudo. Somos uma geração que quando sofre por emoções e alguma coisa, tem conselho de todo lado. Tem maneiras de fugir do sofrimento no estalar de dedos. A gente precisa ver que talvez fugindo dos sofrimentos, negando a cruz, deixando-a de lado, por não querer sofrer por amor a Cristo, pode estar roubando de nós grande essência da vida cristã. Não que nós vamos apelar ao sofrimento, não que nós vamos apelar e ser defensores de que temos que sofrer e assim por diante. Eu acho que não precisamos disso. Mas nós precisamos ensinar os nossos jovens de que fugir do sofrimento talvez não seja a melhor resposta para uma vida com Deus e para a vida de um cristão. Se tivermos que enfrentar provações, tribulações e lutas, vamos enfrentar de cabeça erguida, testemunhando a nossa fé, sendo pacientes e fortalecendo o nosso amor. Esse é o exemplo que essa igreja deixa para cada um de nós. O tópico 2. O tópico 2 nós vamos trabalhar o alcance do versículo 5 ao 10. Nós vamos trabalhar o que esperar em tempos de tribulação. E a primeira dica é esperar que a tribulação converta-se em um instrumento de testemunho da nossa fé. Paulo afirma para aquela igreja de que as tribulações que eles estavam vivendo eram momentos e era uma estratégia que Deus estava dando a eles de testificarem da fé. Sim, o apóstolo Paulo está dizendo para eles que as tribulações sejam ou é um meio pelo qual Deus está usando para aprová-los no caminho que eles estão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa igreja. Vocês só estão enfrentando o que vocês estão enfrentando porque vocês estão realmente sendo discípulos de Cristo. Às vezes queremos as coisas fáceis, queremos as facilidades da vida, mas nem sempre estar tudo bem é sinal de que nós estamos no caminho certo. Às vezes, quando nós estamos no caminho certo, a luta, a dificuldade, a aprovação. Mas que a gente não fuja, que a gente não negocie, que a gente permaneça, é realmente esse o conselho da palavra de Deus para nós. Lembrando que os que sofrem perseguições, esses que sofrem tribulações por causa da fé, esses receberão galardão. Essas são as palavras de Jesus, essas são as palavras de Paulo para aquela igreja e que possam ser palavras que alcançam o nosso coração também. O ponto dois, o que nós devemos esperar no tempo de tribulação? Que a devida justiça seja exercida sobre os perseguidores. O apóstolo Paulo deixa claro para aquela igreja de que Deus iria fazer justiça, de que iria chegar o tempo em que eles receberiam de Deus livramento e de que Deus faria justiça sobre a vida dos perseguidores. A ação de julgar, ela não é nossa, ela é exclusiva de Deus. Nós, como igreja, temos o dever de praticar a justiça todo tempo, todo dia. Agora, fazer juízo, isso cabe a Deus e nós devemos, em oração, suportar as tribulações e deixar que Deus haja como justo e perfeito juiz. Aqueles que perseguem o povo de Deus, eles irão enfrentar punição, não da igreja, não do governo, mas eles irão enfrentar punição do próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo deixa claro para aquela igreja, dizendo, esses que estão perseguindo vocês, Deus tratará com eles. Chegará o tempo em que Deus vai mostrar a sua glória, Deus vai mostrar a sua soberania, vai mostrar que ele tem o controle de tudo e vai julgá-los como realmente eles merecem serem julgados. Agora, vocês, igreja, pratiquem a justiça, deem testemunho da fé de vocês e vivam a vida como vocês estão vivendo. Terceira coisa, o que esperar em tempo de tribulação? Que o dia do descanso virá. Uma certeza que nós temos de que as tribulações não são para sempre, de que as tribulações, as provações e privações vividas aqui não se compraram com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo deixa claro aquela igreja de que essas tribulações teriam fim e que um dia a glória de Deus seria revelada sobre aquela igreja e sobre aquelas pessoas, sobre aqueles irmãos que estavam enfrentando aquelas tribulações. E esse seria um momento glorioso. O apóstolo Paulo, ele diz e garante aquela igreja de que a igreja, ela não é poupada das tribulações, mas muito pelo contrário, ela também não é derrotada nas tribulações, mas ela surge vitoriosa no meio das provas e das dificuldades. Fica tranquilo, o cristão, ele enfrenta as provações, os desafios, mas é no meio desses que a vida cristã faz a diferença, que a vida com Deus faz a diferença, que a obra que Deus gerou em nós realmente é testificada e é manifestada. É no meio de lutas, é no meio de provações. Grandes testemunhos são resultados de grandes lutas e de grandes provações. Se você acessar alguns dos sites que eu dei de exemplo para você, você vai ver que irmãos nossos enfrentando perseguições dão grandes testemunhos da fé por causa das lutas e das provações que eles estão vivendo. Assim nós vamos para o terceiro tópico, já entramos no último da nossa lição. E o último vai tratar o versículo 11 e o 12, a oração de Paulo pelos tessalonicenses. E aqui o apóstolo Paulo vai orar. No ponto 1, o autor destaca o pedido do apóstolo Paulo na oração, de que essa igreja tenha a vocação dela de ser igreja confirmada. Após consolar, elogiar os irmãos, o apóstolo Paulo vai orar por eles. E a oração do apóstolo Paulo é que realmente aquela igreja se comporte como vocacionada por Deus. Que aquela igreja tenha a cada dia, no meio de luta e de provações, uma confirmação da sua vocação, com o seu testemunho, com a sua obediência, com o seu fervor a Deus, que realmente eles manifestem essa vocação que eles recebiam e que tinham recebido do Senhor. Que essa salvação que alcançou eles fosse realmente confirmada nesse tempo de crise, nesse tempo de luta. Quando nós, por obra do Espírito Santo, temos essa confirmação, desta graça, dessa salvação, dessa vocação confirmada, nós enfrentamos todo tipo de desafio, todo tipo de tribulação. E é por isso que o apóstolo Paulo está orando. Deus, que esta confirmação, que esta vocação seja confirmada na igreja. Que realmente essa salvação que alcançou eles, que foi dada por ti, seja vivenciada por cada um deles. É essa oração daquele grande líder do apóstolo Paulo. Segundo, o apóstolo Paulo ora para que essa igreja viva a vontade de Deus. Paulo esclarece a igreja e deixa claro, e depois ele vai orar, dizendo e deixando claro, vocês são chamados para viver a vontade de Deus. Por isso, enfrente as provações, enfrente as lutas, mas vocês não recuem, porque esse é o chamado e esse é o propósito da vida de vocês. Mesmo nos desafios, mesmo nas lutas, nós somos chamados a viver de maneira fiel, a viver de maneira obediente à vontade de Deus. E precisamos seguir o exemplo desta igreja e ser alcançados por essa oração que o apóstolo Paulo fazia por aqueles irmãos, de que nós venhamos no meio das lutas, permanecer na vontade de Deus. Se a vontade de Deus é de que passamos por tribulações, não vamos fugir. Se é da vontade de Deus que venhamos passar por provas, que venhamos orar como Jesus. Se possível, passar de mim esse cálice, passa. Mas se não for, faça a tua vontade. Eu vou permanecer aqui no propósito. Eu vou viver a tua vontade. Se dá para fugir da cruz, amém. Mas se não dá, eis-nos aqui para ela. Essa é a vida cristã. Essa é a vida com Cristo. É aquele que vai até o fim. É aquele que encontra o propósito nele. É aquele que nega-se a si mesmo. Toma a cruz e segue. Esse é o desafio da vida cristã. Que a gente esteja pronto para ele. Para terminar, o apóstolo Paulo vai orar pelaquela igreja, pedindo que ela seja uma igreja que glorifique ao Senhor na sua maneira de viver. E o escritor da lição vai trazer o destaque, dizendo que essa igreja vem aproveitar o momento da tribulação e que, através da oração do apóstolo Paulo, ela seja uma igreja que glorifique a Deus com a sua vida. A nossa vida tem como finalidade a glória de Deus. Em tudo quanto fazemos, em todas as nossas ações, que Deus seja glorificado. Enquanto você dá aula, enquanto seus alunos aproveitam a aula, crescem com a aula, enquanto você prepara a sua aula, enquanto você cuida da sua família, enquanto você trabalha, enquanto você faz seus negócios, lembre-se, o propósito da sua vida é viver para a glória de Deus. E em tudo, Deus pode ser glorificado e quer ser glorificado através de você. Que você aproveite, que você transmita esse conhecimento aos seus alunos e essa visão de vida, que a nossa vida tem como propósito glorificar a Deus, a glória de Deus. E o mais impressionante, o escritor Warren vai dizer que o mais impressionante é que o cristão que glorifica a Cristo será glorificado em Cristo também. Se vivemos uma vida que glorifica a Ele aqui, com certeza seremos glorificados nele também, no tempo futuro que nos espera. E que estejamos prontos para esse tempo, vivendo aqui de uma maneira que glorifique a Ele. Assim nós chegamos ao final da nossa lição. E eu concluo dizendo aqui, que os desafios enfrentados pela igreja em Tessalônica eram enormes. Mas o comportamento daquela igreja nos ensina a ter uma fé inabalável, amarmos uns aos outros e sermos pacientes em meio às tribulações e às lutas. Que você, professor, seja alguém pelo qual Deus vai fortalecer os jovens, que talvez estão enfrentando desafios na faculdade, no trabalho, em casa, para que eles permaneçam firmes na fé, assim como o apóstolo Paulo foi usado para a igreja em Tessalônica. A minha oração, como alguém que compartilha com você algumas instruções simples para a sua aula, a minha oração é de que você seja um canal de bênção para a vida desses jovens, que talvez não compartilharam contigo, com ninguém, mas estão enfrentando desafios grandes para testificarem da sua fé. Que você seja um canal de bênção para a vida deles, assim como o Paulo foi para aquela igreja. O apóstolo Paulo elogiou, o apóstolo Paulo confortou, o apóstolo Paulo orou, exortou aquela igreja e viu o crescimento dela. Que assim seja com a sua vida, que assim seja com os seus alunos e que você continue sendo uma bênção. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe, excelente aula para você e que você possa motivar os seus alunos a orar pela igreja perseguida, a orar pelos nossos irmãos que enfrentam desafios diariamente para testificarem da sua fé e que eles também estejam prontos para que quando a luta vier, quando a tribulação chegar, eles também possam dar um testemunho verdadeiro da sua fé em meio às provações. Deus te abençoe, excelente aula e até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser. Aquele abraço. Deus te abençoe, 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 Obrigado.